Empresários e membros regionais, este é o consolidado do processo 2B da RT-Online. Está dividido em quatro raias, contratante, CRMV, sistema RT-Online e profissional. Foi dividido em três módulos, cadastro RT-Online, pagamento e homologação. O sistema inicia com o profissional informando CPF e senha. Serão apresentadas as inscrições do profissional. A apresentação da inscrição será selecionada a RT de acordo com a UF. Será questionado se os dados daquela RT estão atualizados. Caso não estejam, o profissional irá atualizar os seus dados. Somente o endereço. E volta para o fluxo. Caso não esteja atualizado, será verificado se aquela RT está habilitada. Caso não esteja, o profissional será notificado. Ele poderá voltar para o fluxo inicial selecionando uma nova inscrição. Se a RT não for de renovação, ele vai informar o tipo da RT. Os tipos da RT. RT CLT cargo, avulsa serviço, RT de suplência, RT proprietário. Sendo que a RT avulsa e serviço, de acordo com a nova resolução, terá o prazo máximo de 90 dias. É informado o CNPJ ou CPF do contratante. Caso o contratante não esteja cadastrado, informamos os dados do contratante. Caso já esteja, informamos os dados da RT. Os dados da RT estarão de acordo com os limites estabelecidos no tipo da RT. Se a prestação de serviço for no mesmo local, salvar os dados da RT online. Caso não, será informado o novo local de endereço. Sendo que o novo local de endereço deve pertencer à mesma UF da inscrição selecionada. Segue o fluxo, salva os dados da RT online. Se a RT for de renovação, é selecionado o prazo da nova RT. Os prazos são configurados de acordo com o regional. É informado os dados da RT. Salva os dados da RT. Nesse momento, são disparados os fluxos. É notificado o conselho e o contratante. É verificado se é um SJ. Se for, será notificado. De acordo com a parametrização do regional. O conselho regional, o profissional técnico e o contratante. O contratante encamina os documentos para o regional. O regional aguarda essa entrega, registra a empresa, gera o boleto da RT e verifica quem paga a RT, profissional ou empresa. Se não for, é notificado o contratante. Se não for esse J. Quem paga? Se for o contratante, é notificado o contratante. O contratante acessa o sistema, CNPJ e senha. É verificado os dados da RT gerada. Se o contratante deu anuência, segue o fluxo gerando o boleto de pagamento. Se não, o profissional notificado pode, nesse momento, cancelar a RT ou atualizar os dados cadastrais da RT. Atualizando os dados cadastrais, é notificado novamente o contratante. O contratante verifica, entra no sistema novamente e verifica os dados da RT. Se o contratante der anuência, é gerado o boleto. A empresa paga e registra-se o boleto. Caso quem paga a RT for profissional, de acordo com a parametrização do regional, é gerado o boleto. E é registrado o boleto. Ambos geram pagamento de boleto. O sistema identifica o pagamento. Realiza a baixa do pagamento. É verificado a parametrização do regional, se a homologação vai ser automática ou não. Se não for, o regional analisa a RT. Não aprovando, é notificado o profissional. O profissional tem um determinado tempo para a atualização dos dados. Se o profissional não atualizar os dados, a RT é indeferida. Se atualizar, volta novamente para análise. Aprovando o regional, é homologada a RT. Se a homologação da RT for automática, já é homologada automaticamente a RT, é notificado o profissional e o contratante da homologação. Nesse momento, ambos imprimem a RT e o contratante fixa a RT em local visível. Fim do processo.